Norte Energia apresenta mais sobre os novos bairros de Altamira. A Norte Energia está trabalhando para realizar o sonho de muitas famílias dos igarapés de Altamira. Meu sonho é uma casa nova, porque essa aqui é pequena demais. Está perto do esgoto. Vieram aqui, os pessoal pediam para a nova reunião, aí nós fomos, aí nós fomos visitar a reunião, aí falam que ia dar uma casa para nós. A Elisandra já ganhou sua casa. Uma casa forte e fresquinha, onde a temperatura interna é bem menor do que a do lado de fora. Em breve, a Norte Energia vai fazer sua mudança. Uma mudança de vida. Esse novo bairro, ele será adaptado com todas as condições de qualidade de vida, principalmente. Com água, saneamento básico, com energia, com pavimentação e as casas muito bem construídas e confortáveis. Se você é cadastrado, agende sua visita. Primeiro dia que eu fui lá, o homem ligou para mim, olha, eu tenho uma visita para você. Está na casa nova. Cheguei lá em frente, ô, meu Deus, ô, Glória. Não perca o próximo programa com mais ações da Norte Energia. Energia do Xingu, Energia do Brasil. A Norte Energia está trabalhando para realizar o sonho de muitas famílias do Zigarapé, Jogamira. Meu sonho é uma casa nova, porque a gente é pequena demais. Está perto do esgoto. A Elisandra já ganhou sua casa. Uma casa forte e fresquinha, onde a temperatura interna é bem menor do que a do lado de fora. Eu estava trabalhando, pedindo para mim, A Elisandra, eu vou te dar 10 mil e tão dinheiro, tão casa. Aí eu falei assim, porque eu aceito casa. Eu faço, eu aceito casa. Tá bom. Aí eu fui. Vim. Aí no outro dia eu fui para o salão, ruim meu cabelo, eu vim fazer entrevista com eles. Aí fizemos entrevista. Aí eu fiz aqui na frente. Aí depois da frente voltei para o meu patrão, fazer almoço. Eu fui para lá de tarde, para outra casa, fazer a entrevista lá. Aí eu aceitei, né? Até hoje está enrolando a gente. Aí ligaram para a gente, para a gente ir lá, para assinar os papéis, para acertar. Aí o meu bairro falou assim, não vai aceitar esses 10 mil. Eles ofereceram o caso para você. Tem que ser casa, não é dinheiro não. Aí ele falou para mim assim, falou assim, olha você, você daqui para sexta-feira eu vou querer a resposta. Até hoje não ligaram para mim. E os ofereceram? Ofereceram 10 mil, eu não aceitei. Eu queria minha casa. E aonde eu vou morar depois? E o Bairro da Ponte eu não vou. Quero a casa. E o Bairro da Ponte. Obrigado.